Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Pokémon, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai galera, posso contar pra ele? Posso contar pra ele. Então galera, o desafio do like tá valendo em 3 e 2 e agora com o Chiquinho. E um super hiper mega ou deixa de uê. Eu sei que era. Clique aí no botão de gostei, se inscreve no canal e bora que a gás segundo o like, demorou? Agora fica com o vídeo, tá muito legal e muito que é Trevor. Tá divertido. Fala rapaziada, beleza? Bom, fiquinho, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje galera, estamos aqui pra fazer um vídeo clássico aqui no canal, que é um Pokémon Sky. Mas hoje vai ser uma competição entre nós três. Vamos ter várias Lucky Pixelmon e quem ganhar a batalha é o grande vencedor, beleza? Beleza. Não acredito. Por que ganhar a batalha vai ser o grande vencedor? Ah, não pode ser. Então, cara, se você escolher o Pokémon Sky, já clica no botão de gostei e se inscreve no canal, beleza? Lembrando gente que vale roubar Pokémon, tá bom? Então, boa sorte. Ah, bom saber disso. Eu vi que ele não vai ficar no meio, não? Não, o Charal fica no meio dessa vez. Não, o Charal fica no meio dessa vez. Vou dar uma... Vou dar uma Gaspers 166. Não! Dá uma Gaspers barreira, tá ligado? Eu acho que o Charal tem que ficar no meio, mano. Eu fico no meio então pra vocês me derrubarem, vai. Então vai, vai pra sair outra vez. Mas já tô aqui no meio. Não, eu fiz. Eu tenho spawn points ali. Que pena. Vai. Beleza. Beleza. Beleza, no meio eu vou conseguir roubar os dois. Vai, tá valendo em 3, 2, 1. Vai, tá valendo, galerinha. Abri. É o PokéFight? Cara, o Chaco da Machoke. Abri. 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 Os caras não podem ficar um do lado do outro, tá ligado? Errou, né? Vocês estão quebrando a árvore, vocês? Ah, treva é de fim. Eu vou fazer uma barreira contra vocês. Por que uma barreira, Fim? Eu sou só amigo. Amigo, né? Sabia? Estava muito quieto, né? Sabia, mano. Eu tenho um bloco, hein? Eu tenho um bloco, hein? Espera aí. Aê, espera aí. Um Scott. Aê. Você não é PokéFight, mano? Olá, senhor Ketos. Olá, senhor Miras. Senhor Miras. Não vou entender o filho. Eu fiz um monte de coisa sem querer, mano. O que você fez, mano? Não vou falar. E se vou o que aí, Trevor? Vou o que, né? Não vi. Não viu, né? Nossa, vou ficar olhando pra tua ilha. Olha esse Riatran aí, hein? Ah, pode pegar. Não, pega o tuco. Não gosto. Vou pegar também. Mano, e se você tem irmão atrás? Eu postei um vídeo, né? Aí, galera, nossa, o Wolf veio um cavalo, ele não falou cavalo. O mundo não é mais o mesmo. O mundo não é mais o mesmo. O Filho, o Filho, veio um cavalo. Eu já falei cavalo. Fala de novo. Não, eu já falei. Mas eu não vi. Respondi no pilado. Ah, será? Sai daqui, mano. Eu quero ver esses Pokémon mais de perto, Filho. Não, sai daqui, mano. Daqui a pouco eu vou comer que tá vindo. Paca do Mr. Mime. Oh. Paca do Mr. Mime. Pode pegar o Poké Kill? Pode, por favor, que eu não aguento mais. A vontade. Eu não aguento mais. Pode pegar o Poké Kill de novo, Susan? Paca. Cavalo. Ah, mas não vem nada pra mim, mano. Mano. Sacro, Raikosa. Que Raik... Nossa, é... Ah, que mal. Uh, ainda bem. Alguém pegou. Eu. Espero. Carro no Void. Que pena. Oh. Ah, 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 ah. Para aqui. Para aqui. Para aqui. Para aqui. Olha os caras. Carro no Void. Cavalinho, vem pra uma ilha. Você vai me dar sorte. Mano, eu não peguei, pelo menos. Eu não peguei também. Tu pegou, Theron? O que? Não. Mano, quando ele cai no Void, tu joga Poké Bola, lembra? Que ele buga, né? Sim, não, sim. Nossa, os caras perderam um Raikosa no Void, mano. Os caras... É meu cavalinho da sorte? Tá, vai, cavalinho. Fica aqui. Me dá sorte, tá, cavalinho? Cavalo. Cavalo. Por que ele não cai no Void? Ah, o cavalo, né? Você empurrou? É o cavalo do azar, o teu. Ah, mano. Meu cavalo é o cavalo do azar. Ah, não. Sai, vaca! Primarina! Primarina! Sai, porco! Sai daqui! De onde tá vindo essa primarina, mano? É que eu não tô... Ah, tá, do lado de fora. Sai daqui! Um condom. Ah, bate no lobo. Não vai adiantar ficar... Ficar vindo fudal. Ah, bate no lobo! Sai, eu sou o rei dos lobos! Ah, me meteu! Ah! Ah! Aqui, ó, falei no lobo, vem uma pôr de cima. Ah! 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 Ah, eu vou cortar no vídeo. Não vai! Vai! Não! Gente! Gente, seja o que ele falou, eu vou lembrar o vídeo inteiro da galera que ele falou. Ah, eu vou cortar no vídeo. O que ele falou, Xerar? Eu sou o rei dos lobos. Não, mas... Ele falou. Nossa, mas tá difícil hoje, né, mano? Não, não. Sai, Gartinho. Não, não. Relaxa, rei dos lobos, não se preocupe. Ah! Ah, rei dos lobos. Fala, rei dos lobos. Cavalo, foi mal, mano. Cavalo. Você não fez cavalo, né? Ele sabia demais. Você merece a punição. Você merece a punição. Ele sabia demais. Vai, cavalo da sorte. Ah, não! Cavalo da sorte! Agora você vai ter que merecer. Foi mal. Não, mas não fui eu que empurrei. Ele saiu sozinho. Tu também. Tu também. Tu também. Tu também. O que é, mano? Ah! Nossa, eu queria quebrar o bloco de baixo pra... Eu tentei entrar em batalha, mas eu... Eu, tipo, minha mente bugou. Eu tentei entrar em batalha, mas eu... Troca da Maitina ali. Troca desse aqui. Mas não dá pra te usar. Você não tem sursidência. Por que você não aprende sursidência, hein? Sai daqui! Você der um hitzinho pra você ficar esperto. Ficar esperto, né? Quase que ele caiu ainda. Você não me queiu, hein? Eu quero. Vai que vem sursidência. Vai que ele vem sursidência. Magic a Manta. Magic a Manta parece um sursidência. Tô dando meu EP aqui, ô. Meu Deus. Tem que ver isso. Que pena, Trevor. Eu caí. Vou lá empurrar o Xerar, velho. Penta. Eu sou a gente que é rockback, mano. Por natureza. O Xerar não tem que rockback, mano. A cara vai ficar aqui infinito, mano. Nossa, que ela tá ficando em mim, é? Não, não. Tô ficando em carro aqui. Não! Não! Derrubamos, beleza? Só pra eu... Derrubou, beleza? Eu tô... Derrubou, beleza? Não, eu desço isso aqui. Feliz, né, Xerar? É, mas eu derrubei vocês muito mais vezes. Ha, 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 ha. Vou dar pokekill, gente. Por favor. Por favor, eu não aguento mais. Poxa, eu dei pokekill bem quando veio um Mewtwo pra mim. Nossa, veio um Mewtwo aqui no meio aí. Você não tá ligado. Culado, beleza? Culado. Culado. Tá mais perto. Culado. Vai, também. Culado, beleza? Culado, beleza? Culado, beleza? Peguei Master Ball aqui. Culado, beleza? Culado, culado. Sulado, beleza? Sulado, é? Sim, seus filhos. Fraco do painel, né? Painel, é. Fraco do painel. Fraco do joelho. Ah, mas todos os bichos que eu pego, vem esses bichos. Tô vendo isso. Tô vendo isso. Eles tão em batalha e não se atacam. Eles devem estar usando defensa. Fui o kill? Ah, foi você. Fui eu. Nossa senhora. Nossa senhora. FALFOR! Não! Vem seus aqui, senhora! Sai de perto, hein, Lorde! Fala que foi eu que eu peguei. Nossa senhora, eu não queria ir embora. Eu não queria ir embora. Nossa senhora. FALFOR! Fraco do celesteiro. Fraquíssimo, né? Olha lá o diggy, olha lá o diggy lá. Olha lá o diggy lá. Você não tem diggy? Ah, o wolf é o wolf, né? Certo. Fraco do diggy. O wolf e o seu coisinha lá. Que coisinha, mano? Ah, você esqueci o nome desse verde aí. Que verde? O celular aí, esqueci o nome dele. O celular! Celular, o que você tá falando? O bichinho celular ali que virou Megazord. Tá falando de um Pokémon? Aham. Ah, o Zygor. O Zygor, já, né? Zygor, já, né? Zygor, e esse é de Drago, hein? Fraco do Zygor, né, filho? É o Zygor. Ah, não! O que foi? Deixa um Poké kill, gente. Tá difícil aqui, a ilha, viu? Tá complicado. A situação, vai, Trevor. Vai, Trevor, né, Trevor? Ih, toma essa, Kamehameha de Pokémon! Ah, 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 o lado, beleza? Ele te pegou o Pokémon? Pegou arceus dele. Não, não, não. Peguei o arceus do Trevor! Nossa, mano. Nossa, tá vendo? Eu sou o único que vai ter arceus desse negócio aqui. Nossa, se eu perdi, já sei que eu vou falar, mano. Ah, não, mano. Nossa, fraca da desculpa. Ah, não, mano. Nossa, nunca mais vou abrir um Poké Lack na minha vida, mano. Vai lá, mano. Nossa, fraca da desculpa. Fraca da desculpa, ela. Nossa, fraca do Gai Shack. Eu nunca mais vou abrir um Poké Lack na minha vida, mano. Nossa, mano. Eu não quero ser gostosa dela. Nossa, eu vou acabar com o Xará, mano. Nossa. Pera aqui da polícia. Fica acessado do Trevor! Beleza. Você vai estar cansado, mano. Nossa. Eu sei, eu tô ficando aqui. Nossa, mano. Eu vou fazer uma toca aqui, mano. Nossa, eu vou me esconder, mano. Sai, urso. Sai, urso. Sai, urso. Esconde mesmo. Esconde mais. Ai, eu vou dar barra kill no Xará, mano. Nossa, eu vou deixar o server e vou abrir. E ele pegou o meu e o meu e uma Celestela junto. Nossa, que abaco, caralho. Sai de acabado. Sai daqui. Nossa, fraca. Vai o plume que eu vou puxar por causa disso que não é. Paz de amigos, Poké Pala. Sai daqui, Xará. Tá bom. Não, não, não. Tô de boa. Tô de boa. Tô de boa. Nem sai daqui, velho. Só vamos derrubar. Vamos derrubar também. Sai, então. Sai. Não, calma. Trego. Tô de boa aqui. Tá bom, rei dos lobos. Pode ficar aí. Rei dos lobos, verdade. Ele falou hoje no vídeo. Talvez ele cortou. Ele falou rei dos lobos no vídeo, hein? Cortou. Ele falou o quê? Ele falou, hein? Não valei. Não valei. Ele falou. Não valei. Não vou não ouvir. Eu não ouvi. Nossa, fraco do Tukanon que eu vou levar no... Nossa, você tá com três arcil. Meu Deus, mano. Nossa, mano. Nossa. Não, não bastava eu perder o meu arcil. O Tukanon tinha que perder o dele. Tá ligado? E mais uma Celestela. A minha Pokébola, mano. Ela pegou muito no cantinho. Assim, eu nem sei como que pegou. No cantinho. No cantinho. Você fala que é da Ciri Cobra? Quem é da Ciri Cobra? Se perder, já sabe, né? É, também. Mas é, mano. Por que você acha que eu capturei? Perdeu, ué. Se perder, já tá ligado, mano. É, mano. Nossa, seu... Eu tenho já aqui. Na ponta da língua, eu já tô aqui. Já tá presetado aqui, né? Já tá ligado. Nossa, eu perdi um Caioga e Shine aqui, eu fui. Nossa, perdi tudo aqui que eu tinha. E veio o Shine mesmo, né? Perdi o meu True Shine com todos os livés perfeitos. Juro pra você. Eu vou pegar o Zaduri ali. Zaduri? Zaduri. Dê um Pokébola, beleza. Sai, Lô! Perdi o Zaduri. Sai, Lobos! Você não é o Rei dos Lobos? Fala pra eles aí. Eu vi vocês. Eu vi vocês. Sai, Gorda, Gorda, Espada! Ele pegou teu arceus. Eu me protege, Trevor! Ele pegou teu arceus? Eu me protege dele! Nossa, você roubou teu meu arceus. É o que faz. Ah, cara. Me protege dele, Trevor! Ele roubou teu arceus. Ele roubou teu arceus. Sai, mano! Fica aqui! A gente vai resolver diferente agora. Sai daqui, mano! Eu não gosto de resolver. Eu quero resolver diferente. Surpresa. Novo tempo de PVP do final, Lelphine. E agora, cara? Vai bater. Surpresa, Lelphine. A gente vai resolver diferente esse negócio aqui. Sai de perto de mim, velho! Vai bater no cavalo. Vai bater no cavalo? Vai bater no cavalo? Imagina se ele... Não, mano! Sai daqui! Imagina se ele ficasse inimigo, ele... Ele... Eu dropei o PR de Pokémon. Porque o Pokémon aqui... Valeu, meu, Lelphine. Meu Deus do céu. Nossa, eu vim que battle todo errado. Ah, achei que era a Lunala, mas era só um Golbat. Ah, não! Ah, não! Ah! Os caras... O que é o céu? O que? Perdi todo o Pokémon. Perdi um Pokémon! Que pena! Eu acho que eu venho com uma equipe Rocket, mano! Porque eu tô com menos um Pokémon ali, mano! Que pena! Deixa eu ir lá, roubou na tua bag, filho! Peguei! Passei a mão! Ele tá roubando... Ah, o Xara tá roubando todo o Pokémon que eu acho que ele roubou todas as nossas bags, já! Já era, tô ligado! Tem beleza? Ó, vou falar os Pokémon que ele já roubou aqui, ó! Sai daqui, Xara! Mano, sai daqui! Sai daqui! Ah, mano... Foi você que pegou, eu acho! Não foi, foi o Treba! Foi você! Foi eu mesmo! Nossa, eu vou dar uma surra em você, vocês não estão ligados! Eu fui eu! Eu fui o Xara! Vocês não estão ligados, mano! Por que é eu? Eu não fiz nada! Eu vou fazer o pior time que eu poderia fazer, vocês não estão ligados! Eu tenho que estar irritando o Ophinho! Nossa! Nossa, Xara! Nossa! Finalmente eu tô tendo minha vingança, isso é por todos aqueles Dark Ride daquele vídeo de trollagem! Faz um time pro Treba e um time pro Xara, vai! Nossa, eu vou ser isso mesmo, Trebinho! Nossa! Nossa! Não vai, não! Nossa! Não vai! Nossa! Nossa! Eu agradeço muito pelo recorte, Ophinho! Só pelo Xara, meu filho! Nossa! Nossa, Xara! Não dá nem nada! Eu quero plantar o Xara, mano! Eu não quero, não! Nossa, Xara! O que é que você pegou no tapete? Ah, não! Eu fui derrotado! Não, não tá nem isso eu perder não! Já valeu! Já derrou! Mano! O que que você ia avisar? Passei a mão em dois Arceus! Um Rayquaza! Peguei uma Cedestela também! Você tem mais alguma coisa, Xara! Derrubei! E os caras tão felizes demais, já! Nossa! Nossa! Você não tá ligado! Você tá muito branco comigo! Nossa! Você não tá ligado! O time que eu vou fazer! Nossa! Eu quero ficar aqui, ó, querendo me pegar os Pokémon! Não quero não! Não quero não! Não quero não! Não, vai lá! Tô de boa! Não, vai lá! Pega meus Pokémon mesmo! Eu sei que se eu perder, já sei! É desculpa! É que nem o Hasher aquela vez! Se eu tivesse o Hasher aquela vez! Se tivesse o Hasher! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Quem vai roubar meu Rayquaza agora? Não vou roubar Rayquaza! Acho que o Xara que é o burro! Não, peguei não! Nem joguei! Vou dar um pouquinho aqui, gente! Mano, eu tô ficando difícil abrir o Pokémon aqui, mano! Meu Deus! Também nesse espacinho também, né, mano? Tô bem de boa aqui, mano! Valeu! Lega contra o meu não tá mais usando a ilha dele! Ah, mano! Minha ilha é pequenininha demais, mano! Lega para o Pokémon no tapete! Fraco do time que eu vou fazer! Eu atarei o Pokémon no tapete! Fraco do time, né? O Fih, olha, controla teu bando aqui, O Fih! O quê? Contra o teu bando aí! O quê? Ali atrás de mim! Ah, não acabar com o Trevor, mano! Eu te ajudo, relaxo! Tá! Vamos lá no seguinte! Vamos acabar essas licks, mano! Porque, mano, vai ter muita licks, mano, aqui! Cara, deixa eu dar pro QQ, cara! Vamos lá, vai! Vamos lá, galera! Vamos ver quem vai batalhar com Q! E aí, você tá bravo alguma coisa? Não, Geraldo! Estou ótimo! Você parece meio bravo! A gente roubou qual o Pokémon Ovinho? Ai, quase! Arceus! Quase um Eternatus ali no final! Parece alguma coisa, Geraldo? Não vale! O que mais? Vamos ver a primeira batalha! Ah, peguei uma Celestela do Trevor! Curso! Com Arceus! Vamos ver a primeira batalha! A primeira batalha será entre... Pará, e... Eu... Não! Vamos, Tim! Traga-se ela comigo! Traga-se ela comigo! Deixa eu ir! Não, não pode! Não vale isso! Não, não vale! Deixa eu ir! Gente, minha voz tá boa! Minha voz tá boa! Tá, tá normal! Deixa eu ir! Deixa eu ir! Deixa eu ir! Não deixa! Mas foi sorteado, Ovinho! Que pena! Foi sorteado, não vai ser Ovinho! Vai, então, mano! Nossa, quanto animal! Meu Deus do céu! Vai, 3, 2, 1, valendo! Nossa, eu quero que o Trevor... Eu quero que o Xará, mano! Desculpa, Trevinha! Eu quero que eu traí! Hipnose! Vai, Trevor! Vai, Trevor! Eu tô deixando ele muito careca! Boa, Trevor! Boa, Trevor! Boa, Trevor! Vai, 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 Trevor! Do Dr. Winter, tira mais vida! Eu tô sem Dr. Winter! Eba! Por que, Trevor? Você sempre acorda no segundo, ah! Se tivesse usado o Drinite... Se tivesse! Se tivesse usado o Drinite... Vanilloke... Ah, que isso? Ah, que isso, Trevo! Ah, é o segundo, é o Coisa lá, o segundo Coisa lá! Nossa! Não sei de onde eu vi esse Pokémon, mano! Não, 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 não. Não, 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 não. Faca do Gingando, cheira! Ai, mano, ele vai usar Hipnose! Você colocou o Zach certo? Não, é que... Não, não, não coloquei, não coloquei. Que pena! Ai, mano... Vai! Vamos, Trevinho! Ah! Tem check-out? Não tem, né? Tem! Tem? Ah, não tem, não. Então, vai, usa, 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 usa... Que ele vai acordar, ele vai dar, vai, 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 vai... Vai, vai, vai! Vai, dá-lhe, vai, dá-lhe! Confia, confia! Check-out! Confia, confia que ele vai acordar! Acorda! Nice! Eu não acredito! Eu não lembro de ser terror, confia, mano! Dá mais um, dá mais um, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Ah... Quase! Quase! Tá! Fada é psíquico. Ah, eu vou usar um... Um aleatório pra ele. Freca do Vorkenium! Não vale. Vai. Você gosta de Pokémon, né? Eu gosto. Ah, ah, ah! Amimir! 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 Ai, me dê vida! Eu falo que o Dritter tira mais vida, Trevinha. Ele tira muita vida, mano. Me dê vida! Me dê vida, é! Ah! Nossa, o que que eu uso contra ele, velho? Nossa, não tem nada! Ah, não! Nossa, senhor! Oh! Toma, beleza! Ei! Ei! Fraco do Vorkenium! Fraco do Vorkenium! Horda! Ei! Horda já! Nossa, o Tio Tio é mal forte! Não é pergunte do Pokémon nosso, né? Também, né? Olha lá, nosso Pokémon, Trevinha. Olha lá, tudo nosso, né, mano? É, eu usei o Hair Quase. Olha lá, olha lá, olha lá. Se não fosse o Hair Quase, olha lá, Trevinha! Mano, eu não sei, mano. Ele já tem um ataque ruim. Por que que... Né? Por quê? Por que que ele ainda baixa o status próprio, né, mano? Nossa, ele ainda tem uma Lunala, mano. Vamos lá, então, Trevinha. Nossa, sério que ainda tem uma Lunala? Vamos ver. Eu tenho uma Lunala. Vê, xuxa. Bonito, Zorvênish! Ai, é verdade, ele tem uma segunda de ponto. É verdade. Ai, se eu perder, já sabe, já, né? Olha o Arceus, olha o Arceus que devia estar aqui. Muito obrigado! E não é que o Arceus não tá comigo, hein? Ele gostou de estar comigo, fraca. Nossa. Ah! Nossa! Bonito! Fraca do Marchedon! Fraca do Marchedon! Vamos ver? Ai. Nossa, mas não tirou nada de Vitor. Vamos lá, então, Trevor. Mas não tirou nada de Vitor Marchedon, hein, meu amigo? Vamos ver, vamos ver? Que pena que ele foi derrotado também. Olá, Xará! Que pena que ele foi derrotado também, Trevor. Olá, Xará! Poxa! Poxa, pera, pera, pera! Pena que eu perdi, que eu não tinha o meu Arceus! Eu teria ganhado! É, que pena, não é mesmo? Mas foi pior que eu peguei o seu Arceus! Olá, Xará! Ficou bem? Vamos lá, vai! Como vai? Ah, Rufi! Ah, vai, Rufi! Acaba com ele! Lembra dele, Rufi? Lembro! Tudo bom! Lembro! Tá! Não vai tirar nada se eu fizer isso, não! Essa foi a que eu perdi com o Trevor, hein! Ah! Ah! Você pode usar o Arden! Enxergou de ouvindo! Não tem, né, mano? Ah, hoje você não tem? Não tenho, velho! Infelizmente! Usar mais o Arden aí! Infelizmente, não tenho! Agora tem! Deve derrotar o meu Arceus, só vejo o lucro! Tá, vai derrotar o Arceus! Agora tem, né? Não tenho, pior é que não tenho! Tá! Vamos ver esse Pokémon, mano! Porque eu tenho um ataque especial pra ver o Pokémon dele! E eu vou jogar um por cima! Tá! Tá! Jogar um por cima! Praca, vai! Praca! Nossa, pior que o Xará escolher um monte de Pokémon com hipnose, né, mano? É! Fude por faz! Eu sei que vai! Ah, vou ganhar, né, Jor? Não afeta, tá! Eu acho! O Zé é psico contra ele! Olha, eu vou acordar! Eu tô dando o Dark, mano! Nossa, fraco do Fantasma! Fraco do Fantasma! Não, eu coloquei Fantasma! Dark Pius, e vamos lá! Tá! Ah, não! Você não deu print, mano! Tá! Isso, isso! Cala com um monte de... Pra... Um monte de Fantasma, é isso, mano! É, cala com um monte de... É o que eu tenho, mano! Ah, eu sei! Ah, eu sei! Ah, isso aí é o meu Raikwaza, né? Ele não é, mano! É o meu Raikwaza, né? Ah, cadê eu vou ir, Darker? Ah, não, né? Ah, não, né? Deixar um pouquinho careca. Um pouquinho, é? Olá, xara! Ah, não! Olha lá, lá, lá! Qual é o teu... Olá, xara! Eu não tô bravo, eu não tô bravo! Eu não tô bravo, eu não tô bravo! É o braço do painel! O braço do painel! Eu não tô bravo! Mas eu tava! Eu não tô bravo, eu tô feliz, mano! Feliz, é? Tô bem feliz, é por quê? Por quê? Eu tenho três arceus, mano! Que amaco, xara! Ele sempre pega Pokémon nosso, eu não tremei nesses vídeos! Eu tenho três arceus, um Raikwaza, tem uma Celestela também! Mas... Eu ganhei! Cabalos! Tá bom! Galera, no próximo vídeo, Trevi, vamos fazer um time contra o Xara, mano? É lógico! Mano, é você que é o especialista! A gente que devia fazer um time contra você, mano! Mas já teve essa série! O que é essa? Nova série, né, Fim? Nova série, o Trevor contra os dois, o Trevor! É! Nha, o Trevi, eu... Nha! Nossa fraca! Nossa fraca do drop! É, Ana, vou deixar o vídeo por aqui! Clique aí no botão de gostei, se inscreve no canal e até o próximo vídeo! Amo vocês! Tchau!